Oi gente, primeiramente eu quero muito agradecer o feedback positivo como vocês receberam a série Eu tô realmente muito empolgada porque vocês tiveram a reação muito mais positiva do que eu achei que foi realmente você Então vim aqui trazer o segundo episódio de Mulheres no Escotismo No episódio de hoje eu vou falar sobre a chegada do movimento no Brasil, como se deu, como se desenvolveu e o que desencadeou E eu espero que vocês gostem, então vamos lá! A história do Brasil começou em 1910 com a fundação do Centro Boy Scouts of Brazil Por suboficiais da esquadra brasileira que retornou ao país depois de estar na Inglaterra Trazendo com eles o método escoteiro, que já era amplamente conhecido na Europa Nomes como Gerânima Mesquita foram extremamente importantes na história do movimento nesse período Ela, por exemplo, traduziu e enviou muitos materiais sobre o movimento da Europa para São Paulo E depois de um certo tempo se tornou primordial na história do bandeirantismo Mas já já a gente chega lá Primeiro vamos falar da palavra escotismo Essa palavra surgiu do termo escrutar Que foi conhecido no artigo Scout e Arte de Escrutar Que é um artigo que foi publicado na revista Ilustração Brasileira Que falava sobre o trabalho que Bibi tava fazendo E daí com o crescimento do escotismo no Brasil surgiu a Associação Brasileira de Escoteiros em 1914 Que também é conhecida como ABE A ABE começou a implantar escotismo para as mulheres Já que essa associação tinha um departamento direcionado exatamente a isso Que seria a Associação Brasileira de Escoteiros Que era dividido por Kathleen Crompton No ano seguinte, a Associação Brasileira de Escoteiros começou a atuar Tendo em seu grupo mulheres intelectuais do período Pra vocês terem uma noção da importância dessas mulheres Elas patentearam e financiaram nada mais, nada menos que a Semana de Arte Moderna de 1922 Então elas eram pouco importantes, né? Pouco São alguns nomes importantes, Ana Queiroz de Teleschibirissá e Olivia Guedes Penteado As duas eram membras do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo Olivia criou o Salão de Arte Moderna de 1922 Foi a patronessa do movimento modernista e participou ativamente da Revolução Constitucionalista de 1932 Assim como o primeiro grupo paulista afiliado à Associação Brasileira de Escoteiros Ou seja, eram mulheres incríveis, muito à frente do seu tempo Sutilmente as mulheres foram se enfiando conforme as brechas do movimento Se tornando mais ativas Eis que em 1919 o movimento Bandeirante foi fundado Ele antes se chamava Federação Brasileira de Girl Guides Só que como a gente é brasileira, a gente gosta de abrasileirar as coisas Então elas resolveram mudar o nome Lembrando que o movimento Bandeirante é totalmente desvinculado ao movimento escoteiro Por isso ele ganhou legitimidade e reconhecimento Então agora vamos falar da fundação desse movimento Essa fundação se deu por meio do envio de uma carta de Olive Baden Powell para Adele Lynch Que convocou uma reunião na casa dela para as pessoas interessadas nesse movimento Relembrando que o Bandeirantismo não é uma versão feminina do escotismo É outro movimento que tem como principal característica acreditar na importância da mulher De acordo com as mudanças da sociedade E para vocês entenderem de uma vez por todas que não é a mesma coisa Eu vou deixar aqui uma foto bem grande na tela para vocês verem a diferença De um lado tem o primeiro grupo escoteiro paulista E do outro lado tem as Bandeirantes Se eles fossem a mesma coisa eles estariam misturados Essa característica de acreditar na importância das mulheres Que ativou as pessoas que estavam na casa da senhora Lynch Principalmente a famosa Jerônima Mesquita que eu falei no começo do vídeo Que essa mulher dedicou a vida inteira dela ao Bandeirantismo E ganhou o título de chefe fundadora do movimento Bandeirante E também foi condecorada como tapir de prata Para quem não sabe o tapir de prata é a maior condecoração que os escoteiros do Brasil podem dar para uma pessoa Sendo assim ela se tornou a quinta pessoa no mundo até essa condecoração É importante lembrar que tanto escoteiros e escoteiras quanto bandeirantes estavam vivendo num movimento delicado Que tinham muitas condutas morais a serem seguidas por causa do governo de Vargas E talvez a continuação da BE não se deu possível por causa disso E das imposições na Era Vargas Porque a proposta dele não foi aderida ao movimento escoteiro Por isso ele mandou fechar o movimento no Brasil Qual era a proposta dele? Vargas estava vendo no escotismo uma forma de militarizar os jovens usando essa justificativa Então não foi aceito pelo movimento e por isso Vargas ficou bravo e mandou fechar tudo Então vamos lá O movimento apareceu no Brasil em 1910 Levou praticamente 6 décadas Sim, 6 décadas 58 anos Para as meninas poderem ingressar no movimento Enquanto foi passando esses 60 anos O movimento Bandeirantes crescia, ganhava legitimidade, ganhava reconhecimento Elas continuam fazendo um trabalho lindo até hoje Em 1969 aconteceu a primeira atividade mista no Brasil A partir dessa atividade se deu início a um novo período no movimento A coeducação Que consistia na aceitação e a integração de meninos no movimento Só que isso vai ficar para o próximo episódio Então eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou deixa o like, se inscreve aqui embaixo Ativa o sininho para as próximas notificações de vídeo Segue o Instagram do canal E como sempre vou deixar todas as fontes que eu usei para fazer esse vídeo aqui embaixo na descrição Então divulga para todo mundo e é isso Um beijo e até o próximo vídeo